Terno da sessão extraordinária nesta terça-feira aqui no plenário, 23 de maio, conversar com o vereador Luiz da Infornet, ele que se posicionou e com certeza voltou sim para esse projeto. Acho que é um projeto, Luiz, que o Tó e o Rodrigo foram contra, mas cada vereador tem o seu posicionamento. Com certeza, Chico. Boa tarde ao Grupo RT de Comunicação. Chico, essa casa vai ser sempre isso, vai ser uma dinâmica na casa, né? Porque cada vereador vota com o seu pensamento, vota com o seu entendimento. Eu vim a duas audiências públicas feitas tratando-se desse projeto. Na verdade, nas audiências esclareci todas as minhas dúvidas em relação à questão do projeto. Queria colocar para a nossa população não ficar preocupada com essa história de taxa, porque na realidade não é taxa de lixo, não existe criação de taxa de nada aqui na casa. Na realidade, nós criamos aqui uma situação em que vai se penalizar aquelas pessoas que não cuidarem, conforme o projeto de lei anterior que nós votamos na casa, do seu lixo, do seu entulho gerado, os construtores que geram os seus entulhos. Esses que não fizerem isso, automaticamente vão ser penalizados. A residência que produzir mais que 100 quilos de lixo num dia vai ter que cuidar desse excesso do seu lixo. Isso já tinha sido votado, na verdade, aqui. E o projeto não me trazia dúvidas, porque eu vim para duas audiências públicas e nelas acabei entendendo a razoabilidade, a situação em que o projeto vem. E nós precisamos, Chico, de toda a ajuda do governo do estado para cuidar da nossa limpeza pública como um todo. Na verdade, esse projeto vem de encontro a um pensamento muito positivo que eu tenho em relação a essa questão de se tirar aquele lixão da culá que nós estamos construindo ali, um shopping que vai empregar um bocado de pessoas. Vai ser o maior shopping da metropolitana, vai ser o nosso shopping ali. E o cartão postal de frente do nosso shopping é um lixão. Nós precisávamos de ajuda para tirar aquilo dali, porque a gente sabe que o município sozinho, com seus recursos, não consegue fazer isso. Então, a gente já vinha trabalhando isso. É uma das exigências da construção do shopping é que saia dois canais de água que alimentam a metropolitana que passa por dentro do nosso município. Os dois contaminados com aquela questão daquele lixão. Então, a gente precisava de uma providência para isso. E deu de encontro com esse projeto do governo do estado, que vem nos ajudar a reciclar o nosso lixo, cuidar bem do nosso lixo, levar o lixo para um lugar correto. E eu não poderia ser contrário a uma situação dessa. Pelo menos o meu entendimento em relação ao projeto foi isso. E eu acho importante a colocação dos vereadores. Você vê que foi uma extraordinária para um projeto só, mas muito discutida aqui na casa. Um projeto que gerou uma boa discussão em relação ao contexto geral do projeto. Mas isso só vem provar, Chico, aquilo que eu sempre tenho dito. Nós temos uma boa câmara. Nós temos um grupo de vereadores que têm conhecimento do que estão fazendo nessa casa. que conhecem a regulamentação, conhecem as leis, conhecem os projetos, conhecem aquilo que eu entendo como melhor para o nosso povo. E aí cada um colocou aqui sua posição, cada um declinou seu voto da maneira que acreditava que era correto. E acabamos aprovando o projeto. 11 votos a favor, 2 votos contra. O Faguinho não estava aqui hoje. Faltou a sessão hoje. Mas nós conseguimos aprovar o projeto. E se Deus quiser, vamos já botar em prática para a gente ver como na prática ele vai funcionar. Se funciona da maneira que está no papel. Eu acho que o mais importante, a partir de agora, é nós, vereadores, que aprovamos o projeto, acompanhar, fiscalizar. É aquilo que é feito, Chico, com todos os outros consórcios. Como é feito o consórcio da Policlínica, o céu no município. Nós acompanhamos sempre. Sempre você vê alguém falando, algum vereador falando daquele projeto. O projeto da UPA, que já deu tanta confusão no mandato passado, né? Porque o nosso prefeito não queria pagar lá a parte dele do consórcio, conforme havia acordado. Mas os consórcios, Chico, têm dado muito certo para os municípios. É uma ajuda do governo do estado aos municípios em situações em que o município sozinho não consegue cuidar. Eu acho que todos nós sabemos que uma das pastas mais deficientes do nosso município é essa questão da limpeza pública. Justamente porque nós não temos um aterro sanitário, nós não temos uma usina para reciclar o nosso lixo. Nosso lixo é todo colocado naquela beira de pista, um local onde passa por ela 50 municípios do centro-sul, do sertão central, do sul. Tirar aquela terra ali, Luiz, seria, digamos, acabar não só com o problema, mas também com uma irregularidade. Com certeza, Chico, aquilo já é irregular há muito tempo e o município vive em cima dessa irregularidade, num ponto de passagem onde passa metade do estado e nós com aquele cartão postado ali para mostrar para o povo. Eu acho que só tirar aquilo dali, Chico, já é um grande passo que a gente vai dar em relação a essa busca pela melhoria da limpeza pública, porque nós sabemos, Chico, que a limpeza pública, você não está falando só de limpar a cidade, você está cuidando também da saúde do povo da sua cidade, da sua população. Então, cidade suja é cidade doente, cidade suja é cidade descuidada, é cidade abandonada. Então, nós temos que ter esse cuidado e aí foi isso. Eu acompanhei o projeto desde o início, quando entrou a ideia aqui, eu fui um dos primeiros a ser solicitado para ajudar a acompanhar o projeto, acompanhar as duas audiências públicas, uma lá na prefeitura, outra aqui na Câmara que nós fizemos, por isso que eu já não tinha mais dúvida em relação à questão do projeto. E aí nós concluímos a votação, aprovamos o projeto, espero que o prefeito Bruno Figueiredo, que nosso município é que vai coordenar inicialmente, vai presidir o consórcio nos primeiros dois anos, vai ficar na nossa mão fazer ela andar bem ou não. Eu acho que depende muito daqueles que vão gerir e a gente vai fazer parte disso também, porque além da presidência, tem o conselho desse consórcio, tem um coordenador do consórcio que nos primeiros dois anos vai ser indicado pela gente, basta a gente acompanhar, se houver alguma irregularidade, a justiça está bem aí, para a gente buscar o nosso direito, vender uma coisa e entregar a outra. Vamos atrás do nosso direito. Como disse aqui o vereador Jair Scamelo, o vereador Didão, acho, o Reginaldo do PT, que colocou isso também, vamos trabalhar e vamos deixar andar. Eu acho que vai dar certo, eu acredito que vai dar certo. E eu vou acompanhar como fiscalizador pode ter certeza que eu vou estar bem pertinho. Tem que procurar sempre buscar o acerto, né? Chico, nós precisamos disso, tá? A busca desse acerto todo dia. Vai se acertar em algumas coisas, vai se errar em outras, porque nós somos humanos, antes de vereador, somos humanos, somos pessoas que estão sujeitas a errar, mas a gente está buscando sempre, dentro desse consenso aqui na casa, sempre acertar. Estamos sempre buscando acertar, estamos acompanhando o prefeito Bruno Figueiredo, você vê que estamos sempre perto dele aí, tentando ajudar, porque é um jovem que veio para a política assim, rapidamente, mas nós estamos perto dele, estamos ajudando, você vê que as coisas estão acontecendo, o município acho que está evoluindo, eu, no meu entendimento, nosso município é um dos que mais evolui na metropolitana hoje. Você vê ali o horizonte, está engessado a cidade, Chico está tendo as dificuldades dele, porque pegou o município em pleno desenvolvimento, mas está tendo as dificuldades, Maracanãú, a gente está vendo as dificuldades, Cascavel, que a gente conhece os municípios, os colegas vereadores e prefeitos dos municípios, tudo em, cada um com as suas dificuldades. Mas nós, graças a Deus, com essa gestão do prefeito Bruno, parece ser bom administrador, a gente está conseguindo dar um passinho para frente e eu estou aí perto dele, estou tentando ajudar naquilo que eu posso, porque eu faço, não, é aquilo que eu posso fazer, sou vereador, estou aqui para ajudar naquilo que for melhor para a gestão, aquilo que vem de bom para a gestão, para cá, para casa, pode ter certeza que nós vamos trabalhar no sentido de aprovar. Aquilo que a gente entender que não é, não vai fazer a mesma coisa que fez o vereador Tó, o vereador Rodrigo, para não errar, para não se enganar, para não fazer algo contra a população, vote contra. Mas a gente vai estar aqui trabalhando para sempre acertar, sempre fazer aquilo que é melhor para o nosso povo, para a Cajuense, que é aquilo que mais nos interessa. Como diz o ditado, vamos para a frente. Para a frente, que se anda, se Deus quiser, nosso pacagismo vai dar certo.